E foi liberado hoje o pagamento do primeiro lote de restituições do Imposto de Renda deste ano, como podemos ver aqui no Telão. 1 milhão e 600 mil contribuintes estão neste lote. Eles vão receber 2 bilhões e 650 milhões de reais. Também vão ser beneficiados os contribuintes que estavam na malha fina de lotes residuais de 2008 a 2015. Para você saber se você está neste lote, é só acessar o site da Receita, receita.fazenda.gov.br ou ligar no Receita Fone, que é o número 146.